Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo. Vamos mostrar agora a última luta do boxeador mais rápido do mundo, Ryan Garcia, beleza? Já vou explicar o porquê que a gente vai estar passando esse combate aqui. Tem algumas coisas novas aí que vão acontecer com esse lutador. Mas antes, aquele recado rápido para você que caiu de paraquedas. No meu Insta, Caio CFX, já está rolando aí treinamentos, spoilers de tudo que vai acontecer aqui no canal, clube de membros, um monte de coisa. Então, conto com você lá no Insta, estamos indo rumo a 30 mil seguidores, se eu falar em inscritos. Então, me segue lá que você vai ser muito bem-vindo. Você vai ser muito bem-vindo. Meu Deus do céu, conjungue, conjungue. Se você quiser, me siga no Insta e agora vamos ao vídeo porque eu não sei falar. Depois que você se inscrever, não se esquece de ativar o sininho na opção Todos para receber a notificação, porque o YouTube não fica mandando. Só que todo dia tem vídeo novo aqui, então você pode voltar também. Play. Vamos lá. Último combate de Ryan Garcia. Vou rapidamente passar para vocês aqui enquanto inicia-se esse momento de sair da luta. Ryan Garcia tem 21 vitórias e nenhuma derrota. Ou seja, 21 lutas, invicto, com 18 nocautes e apenas 3 vitórias por decisão. O cara é um monstro. E ele está contra um adversário de altíssimo calibre, onde a maioria das pessoas disseram que ele iria perder desta vez. Muita gente desrespeita ele por ser um cara da rede social, ter aí quase 10 milhões. Não sei se já chegou a 10 milhões de seguidores no Instagram, blá, 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 blá. Ok. Então é aquele cara, ah, isso aí é menino de Instagram. Não luta. Vamos botar um cara duro contra ele. Nível olímpico. Luke Campbell. Beleza. Luke Campbell, 24 lutas. 20 vitórias. Dessas vitórias, 16 foram para o nocaute. Um cara que bate muito firme. E 4 derrotas na carreira. Uma dessas... Será que foi o Ryan Garcia que proporcionou para ele? A gente vai descobrir isso daqui a pouco. Só que foi um teste para o Garcia, onde ele sofreu, conseguiu continuar na luta. E o restante vocês vão ver. Ele é considerado um dos lutadores mais rápidos do mundo. Claro que não são todas as sequências que ele joga, que ele precisa ser o cara mais rápido. E foi pego no segundo round. Por esse cruzadão aí na ponta da pera. Caiu duro. Conseguiu no mesmo round ainda voltar e não acuar-se diante do Campbell. Foi a primeira vez que o Ryan Garcia, depois de 20 lutas, que sofreu um knockdown. E foi bonito. Não arregou. Não... Não deu para trás, digamos assim. Ó. Pum. Nossa, foi o knockdown. Foi quase nocaute. Fintou embaixo, bum. Uma bomba perfeita, inclusive, do Campbell. Agora, no dia 9 de abril, que nós vamos fazer aí, claro, fazer o resultado desse combate. Fazer outro vídeo também sobre o novo adversário que está por vir aí do Ryan Garcia. Ele que está um ano parado. Teve alguns problemas psicológicos e tal, ansiedade. Ficou um tempo afastado. Está um monstro. Ficou treinando um bom tempo aí com o Canelo Alvarez. Ele vai enfrentar Emmanuel Tagui. Emmanuel Tagui. Que tem 33 lutas, 32 vitórias e apenas uma derrota. Depois a gente vai fazer um vídeo em relação a ele, tá? Então não se esquece de ficar ligado aí no canal, se inscrever, aquela coisa toda. Esse Emmanuel Tagui tem 15 nocautes e 17 vitórias por decisão. Duríssimo. O cara que tem tanta vitória por decisão é um cara que aguenta porrada. É um cara que não morre no gás. E que consegue dar e receber aí golpes em alto nível. E ele tem apenas uma derrota em 33 lutas. Então um cartel impressionante. E com um balanço muito bom entre ser um nocauteador e um cara que aguenta porrada e vence por pontos. Emmanuel Tagui. A gente vai fazer um vídeo aí sobre ele logo mais. E o Ryan Garcia também. A gente vai pegar os melhores momentos do Garcia e os melhores momentos do Tagui. E fazer uma análise técnica aí sobre quem será que vence esse próximo combate. Eis que... O... O Ryan Garcia... Ele tem... Tudo pra ser um... Um campeão aí no futuro próximo. Querem colocar ele contra o Gervonta Davis. Muita gente também fala de novo que dessa vez ele perderia. Não tem como. Aquela coisa toda. Mas... A galera já vem falando isso há 21 lutas... Há 21 lutas atrás. E até hoje, nada. O Ryan Garcia é um cara que... Ele tem... Um... Estilo de luta... Um... Como é que eu vou explicar pra vocês assim? Seguro, entre aspas. Ele não é um cara que... Que brinca muito. Que bota a cabeça pra... Pro cara tentar bater. Esquiva. Baixa a guarda. Ele é um cara, digamos assim, direto ao ponto. Guarda alta. Jabs muito fortes. Cruzado de esquerda. Da mão esquerda que ele tem a mão na frente. Ele que é um destro. É uma pedrada. Ele já nocauteou muita gente com essa mão esquerda. Pode pegar embaixo, né? Pode vir com esse hook na linha de cintura. Na ponta de costela. Com a mesma mão esquerda. Ou o cruzado em cima. E ele tem, claro... Uma... Ó. Ó esse cruzado de esquerda que eu falei. Cruzadão de esquerda. Tinha pego lindo. Ali, ó. Pum. Esse cruzado de esquerda dele é muito forte. Bate muito firme. Acho que é em média de 60 e poucos quilos. A categoria deles não lembra exatamente qual é a... O peso. Então, cara. Tem punch. Mostrou que consegue voltar de uma turbulência ali. Que foi aquele knockdown que o... Que o Campbell deu. Ainda no início da luta. E no próprio round que ele sofreu o knockdown. Ele já tava sendo agressivo de novo. E tentando tomar ali a frente da luta. Muitas coisas aconteceram nesse combate do Ryan Garcia. Que mostrou que ele tá pronto. Assim, ainda sendo mais agressivo. Tendo maior volume de golpes no sexto round. Na metade da luta. Olha o Canelo aí assistindo esse combate. Eles que estavam no campo de treinamento juntos. E esse foi basicamente, né? O teste de fogo do Garcia. Porque em muitas casas de apostas aí. E muita gente especializada. Até lutadores profissionais. Disseram que iria ser a primeira derrota do Garcia. E o Campbell. Olha esse hookzinho na linha de cintura. Essa finta. Única derrota por knockout. O knockout técnico do Campbell foi contra o Ryan Garcia. Com essa bomba na linha de cintura. Nem Vasily Lomachenko. Que foi a luta anterior. Conseguiu finalizar o Campbell. Vasily Lomachenko é um monstro. Ele lutou com o Campbell. Antes do Campbell lutar contra o Ryan Garcia. Foi a terceira derrota do Campbell. Contra o Vasily. Mas ele não conseguiu knockout. Não conseguiu. Deixa o like. Se inscreve no canal. Agora vai aparecer dois vídeos. Caio lutando. Eu, no caso. Não. Acho que vou botar o de sparring de boxe. Que faz pouco tempo que a gente fez. Que vocês vão achar legal. E aqui. Caio sendo preso. Sim. Não faça isso. Eu ensinei luta. Para os caras na cela. Assiste esse vídeo aí.